Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que esteja tudo bem. Para aqueles que não me conhecem, muito prazer. Eu sou o Jonathan Wesley e esse é mais um vídeo aqui do canal. Pequeno e pequena gafanhoto, estamos chegando aqui próximo a Patos de Minas. Nosso destino final vai ser ali em João Pinheiro, aqui em Minas Gerais. Deixa eu baixar um pouquinho mais. O sol está bem de frente, então já viu né? Aí atrapalha a gente. Gafanhoto, eu vou direto ao assunto. Ontem, olha, eu achei muito interessante, porque eu sempre vejo muitas mensagens lá no Instagram. E eu sempre recebo mensagens meio parecidas uma com a outra, sabe? Tipo com pessoas com certas curiosidades e tudo mais. Porém, ontem eu achei muito interessante, porque me mandaram uma pergunta. Aliás, dois gafanhotos me mandaram a mesma pergunta, só que em horários diferentes e dá para ver que a pessoa não conhece a outra. Mas a pergunta era a mesma. E eu achei muito interessante isso, porque é como eu disse, já recebi bastante perguntas como essa. E então eu vejo que é um, querendo ou não, é uma curiosidade que vocês têm né? Antes de qualquer coisa, eu vou deixar entre parênteses aqui, bem grandão né? Que tudo que eu vou falar, não estou querendo denegrir, não estou querendo falar mal. Ah, porque o cara saiu e está falando mal. Não, não. Eu só estou respondendo perguntas que muitos gafanhotos me fazem né? Então, é... Só para deixar bem claro né? Ah, o cara saiu e está falando mal, não, não. Beleza? Outra coisa, vocês estão escutando esse barulho ó? Desliguei, é o inversor que está ligado. Porque eu estou carregando minha câmera, minha segunda câmera ali. Beleza? Senão vocês vão culpar o FH, vão falar, ah, FH é barulhento. E ele é mesmo, mas não fala assim dele. Bom, vamos lá gafanhotos. Qual transportadora... Que mais paga em termos de salário? Essa é a pergunta que eu... Ah, Jonathan, você trabalhou na transportadora A, quanto ela paga? Ah, Jonathan, você trabalhou na transportadora B, qual mais paga entre a A e a B? Bom, gafanhotos. Eu sinto lhe informar que, na verdade, o ganho é basicamente o mesmo. Não vou ser mentiroso, assim, hipócrita, né? Porque uma, às vezes, ela paga uma coisa diferente da outra. Mas, se você colocar no frigirio dos ovos, vai ser a mesma coisa, tá? E por que que eu tô falando isso? Bom, não vai muito longe, tá? Não vai muito longe. Você para pra analisar uma coisa. Imagine que você trabalha na empresa A e ela tem 200 caminhões. E a empresa B, ela também tem 200 caminhões. Tá, tudo bem. Então, você trabalha na empresa A e a empresa B tem a mesma quantidade de caminhões. Beleza? Beleza. Só que, a empresa que você trabalha, a A, ela paga um valor X, valor, né? Vai, paga lá um salário, diário e benefício, blá, blá, blá. E a empresa B, ela paga mais. Ela paga o que você já recebe lá, mas ela te paga ainda mais. Ou seja, ela te paga uns dois mil reais a mais. O que você acha? Vai aparecer mais vaga na empresa A ou na empresa B? Que vai abrir mais oportunidades para motorista. Bom, pela lógica, é claro que quem vai estar faltando motorista, né? No mercado de trabalho, sempre vai ser a empresa A. Porque a empresa B paga mais do que a empresa A. Vocês conseguem? Estão pegando a linha de raciocínio, meu? A minha linha de raciocínio? Então, assim, por que eu estou falando isso? Jonathan, qual a empresa que mais paga? Ai, Jonathan, gente, as empresas, elas pagam a mesma coisa. Não fogem. Vocês acham que se a empresa A pagasse mais que a empresa B, todo mundo não ia trabalhar na A? Ou se a empresa B pagasse mais, vice-versa? Todo mundo... Gente, é questão de lógica. Questão de lógica. Não faz sentido uma transportadora pagar mais que a outra e ter decadência de motorista. É simples. É simples. É simples. É... Assim, às vezes eu... Esses dias eu vi um vídeo qualquer. O cara falando, ah, porque a empresa que eu trabalho, ela paga e ela tem plano de saúde. Gente, isso daí é um dos critérios que algumas empresas elas têm para pegar, atrair mais motorista. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um colega, um colega e ele entrou numa determinada transportadora. E ele entrou numa determinada transportadora e ele falou para mim assim, cara, agora acertei na mosca. Cara, a transportadora que eu entrei, ela paga... Eu não recordo muito bem, só posso estar falando besteira, mas acho que era 120 ou 130 de diária. De diária. E para quem não sabe o que é diária, é o consumo... Diária é o consumo, né? É uma ajuda de despesa, que eles chamam, né? Que é para você almoçar, jantar, tomar café, enfim... Diária. É... Consumo diário, né? Então, assim... Aí ele falou para mim, cara, os caras pagam, acho que é 130 de café. Daí eles pagam assim. Daí ele falou lá, ele faz uma som assim, tipo... 30 reais... É... 15 reais na hora do almoço... Perdão, no café da manhã, 20 reais no almoço... Por isso é rodoviária. Os caras estão parando. 20 reais na hora... 30 reais na hora do almoço, mas... Fiz não sei quanto no café da tarde, mas não sei quanto na janta... E... Uma coisa bem... Que ele falou assim que eu fiquei... Eiii... Acho que estão parando ali, ó. Vai lá esquerda. Ainda bem que eles pararam o cara ali, não tem espaço para mim parar. A não sei que eles... Não que a gente tenha alguma coisa errada, de forma alguma, mas... Ainda bem que deu troca de nota. E eu acabei de imprimir as notas, eu ia imprimir para frente. A gente se passa aí sem nota... Não, é que... Tá com uma nota, né, Gaventos? Mas é que... A troca de nota... E quando ela entra no estado, ela deixa de valer. Daí ela vai... Enfim... Daí... Ainda bem que eu imprimi, né? É... Mas como eu estava dizendo... É... E aí ele falou para mim assim... Jonathan... E eles pagam per noite, cara. E eu falei... Caramba, eu pago per noite... Acho que eles pagavam mais tipo... Uns 40 reais por noite. Então 40... 40... 40 com 30 dá 60, né? Não, dá 70, né? 4, 5, 6, 7... É... 70. Mais 30, 70, 80, 90, 100. 100. Aí eu acho que... É... 100... Acho que era 130. Daí era 15 café... 15 café... 15 da... 15 café da manhã e 15 café da tarde. Alguma coisa assim. Então eles diluem. Só que... Isso é diária. Aí você vai ver o ganho, o salário, né? O que você de fato trabalhou para ter. E eles pagam o salário base. Eles não pagam nada além disso. Aí... Aí... Às vezes... Às vezes... Vai acontecer... Pode ser que aconteça... Deles... Pagar... É... Deles pagar ali tipo... Uma média... Né? De consumo de combustível... É... Acontece de repente deles pagar... Deles pagar... É... É... Tipo... Ah, você não deu pico de velocidade. Então tá aqui mais... Cinquentão... Censão... Sabe? Acontece... Então eles vão dissolvendo... Só que tem outra coisa... Se você não dançar conforme a música... Não fazer aquilo que eles querem... Eles... Também... Eles também... É... Vão descontar... Então vamos dizer assim... Ah... É... Porque... Existe... Tipo... Tipo... Uma associação... Né? Dentre os empresários ali... Existe uma associação entre os empresários... Que eles... Que eles... Conversam entre si... E é claro... Que eles combinam entre eles... Olha... Né? A gente... Porque não podem sair daquele núcleo... Imagine só... Se... A... Transportadora... É... X... Ela entrou para concorrer com a AB... E ela é a transportadora X... E ela paga tipo assim... Vamos colocar assim... Valores astronômicos... Cinco mil reais de salário... Cinco mil reais de salário... Dois mil reais de diária... Isso eu estou falando... Valores... Valores mensais... Né? Rola cara... Vamos rápido... Vamos rápido que... Ainda bem que ele está vindo devagarzinho... Tem gente que não tem pressa de fazer outra passagem... Eu... Eu fico de cara que tem gente que ele... Sai para fazer outra passagem... E ele fica acompanhando a... O veículo... A carreta ali... Em vez dele fazer outra passagem... E... O que que acontece? Você está vendo que ele está andando devagarzinho... E eu desci embalado... Ele tem uma velocidade controlada provavelmente... Ah... Então ele perde todo o embalo dele... Ó... Está vindo aqui ó... Olha o tanto que o cara demora para fazer outra passagem ó... Aí... Se ele está aqui do meu lado... E eu tenho que matar o meu caminhão... Eu vou subir a dois quilômetros por hora... Eu vou subir a dois quilômetros por hora... E o bonitão ali vai embora... Então... Me ajuda aí colega... Então... Como eu estava dizendo... Valores astronômicos... Cinco mil reais... De salário fixo... Dois mil reais de salário... De... De... Diária... Né... Que vai dar em torno aí de uns... Uns... Setenta... Oitenta reais... Acho que por dia... Mais ou menos... Mais... Fez média... Te dá mais mil reais... Só isso... Já ganhou sete... Oito... Oito mil... Aí o cara vai... Ganhou... Isso tudo fixo... E você tem direito... Há quatro folgas... Ó... Guarde bem isso que eu estou falando... Quatro folgas... Por mês... Cara... E as outras empresas... Elas pagam a A... B... Elas pagam... Salário base... Diária... Elas pagam tudo... Porém... Elas pagam... Tabelado... O que vocês acham? Que as... E a empresa ali... É... As três empresas são dentro da mesma cidade... O que vocês acham? Vai ter mais concorrência para entrar na A e B? Ou vai ter mais concorrência para entrar na X? É claro que as pessoas... Todo mundo vai querer trabalhar na X... Até mesmo... Quem trabalha na A e B vai pedir a conta para ter uma oportunidade na X? Mas... Isso é questão de lógica... Cofiotos... É questão de lógica... Se as empresas... Elas pagassem... Tipo assim... Um valor diferenciado... Uma da outra... Não ia sair... Não ia ter esse negócio... Um motorista sair... É... Dessa transportadora para ir para aquela... Aquela vem para essa... Acaba sendo... É... Ilusão... E eu estou falando por experiência própria... Para quem me acompanha sabe que eu saí de uma transportadora... Entrei na outra... E... Entendi... Entendeu? Então assim... É ilusão... I-lu-são... Eu... Ah mas eu ganho... Esses dias eu queria ouvir o vídeo... Ah eu... Dá para tirar aqui... Que oito a nove mil reais... Tá... Oito a nove mil reais... esse valor ele não é um valor fixo tá bom ele é um valor diluído que que é o valor diluído é deixa eu ver ela tem que ela tem que entrar ali o valor diluído é isso que eu falei salário diária é média de combustível né aí você eles te dão um benefício outro ali mas se você mas se você moscá se você buscar eles eles dão um jeitinho de de não te pagar e elas que recebem na viatura da polícia da ambulância aí vai passo passo no canto lá meu amigo, passa lá no canto meu amigo eu não sei se ele tá indo com emergência mesmo eu tô só fazendo querendo passar rápido mas poderia ser minha mãe né cara Deus é livre não tem um ruim de pensar poderia ser meu pai podia ser eu né essa ambulância aí ela tava parada lá na PRF vocês viram uma ambulância não sei se pegou mas essa ambulância tava lá na PRF e tinha um caminhão parado lá e eles estavam fazendo um atendimento não sei de repente né que Deus abençoe em nome de Jesus aí que não seja nada aí agora sim agora dá para nós abrir aqui então Gafaiotos eles diluem é só que que nem eu falei e eu peguei eu peguei a entrada errada cara é mole eu peguei a entrada errada cara é mole ah cara eu peguei a entrada errada deixa eu ver se é isso meu eu passei aqui uma vez só mas eu não lembro não sei se pra ir pra João Pinheira por aqui mas eu acho que é assim não tem que voltar vou voltear para trás é achei estranho mesmo porque a saída que eu tenho que pegar ela não é não passa dentro da cidade então Gafaiotos não se iludam achando que vocês vão ter ganhos astronômicos porque isso não vai acontecer eu sinto informar vocês mas isso não vai acontecer vou pegar a lateral que provavelmente tem um retorno para o viaduto respondendo também outra pergunta aí bem né saindo um pouco fora do contexto olha só o cara do cavalinho me perguntaram como é que eu eu vi lá no último comentário no último vídeo acho ah como que você usa para usar o GPS eu não confio 100% mas ele me ajuda a quebrar o galho para me se localizar mas ele não me ajuda 100% que nem se ele mandar eu entrar numa rua à direita aqui eu não vou entrar porque eu só vim aqui para marginal porque eu tô vendo ali ó tá vendo aqui no que tem um retorno na frente ali ó que no caso esse daqui provavelmente tá vendo aqui ó mas até para mim fazer o retorno com o rodotrem eu tenho que ver se ele não é apertado dessa forma aqui ó se ele vai acompanhar não vai subir na guia porque se vocês olhar aqui ó ó é tudo preto a lateral o preto devido a marca de pneu né e vamos ver se vai dar boa E agora Gafanhoto e agora eu vou dar um um exemplo bem claro E aí tem que jogar o cavalo mais para frente possível e aqui eu não tenho visão é beleza solta o cinto da guinadinha da frente e vamos se enfiando que se não vai ficar aqui parado na fica até amanhã E aí eu não tenho visão Aí O que que acontece O que que acontece É o seguinte Então que nem eu falei Eles vão diluindo Por exemplo O que eu defino uma empresa da outra O diferencial uma da outra É que uma empresa De repente ela paga Por exemplo Vou dar um exemplo 200 reais de média Todo mês Você fez ou não fez Tem um limite Um mínimo Mas você fez acima daquilo Eles vão acrescentando Então 200 reais é garantido Aí depois eles vêm É Acrescenta Mais 100 reais Mais 100 reais Sabe Tipo Ou 50 reais 20 reais Vai acrescentando Isso Vai acrescentando Daí Tem empresa que não Tem empresa que tipo Se você fizer Média Eles te pagam valor X Por exemplo 500 reais Se você não fizer Você não recebe nada E ainda se marcar Você tem que ter desconto de você E eu não estou falando isso Porque Nossa Não Eu nunca trabalhei numa empresa Que desconto Porque até por Se eu falar Eu estou sendo mentiroso Até porque Eu vejo assim Eu Eu e o Jonathan Eu sou motorista Eu sou funcionário Eu não sou Sócio Da transportadora Então eu não acho justo A transportadora Cobrar de mim Algo que Tipo É obrigação Dela abastecer A minha obrigação É A minha obrigação É Fazer média Né Só que a obrigação Da empresa É abastecer Então Como que Então por exemplo Ela me Fala assim Ah você tem que fazer Por exemplo Nesse FH aqui Engatar no rodotrem 2 E 5 E eu falo Cara Não consigo fazer 2 e 5 E ela fala Não mas aqui A norma da empresa É 2 e 5 Daí você pega e fala Não Tá bom Eu vou tentar Daí você sai viajar Sai viajar E quando você chega de viajar Você foi lá E não fez os 2 e 5 Mas você fez 2 Que eu acho Bastante Para um rodotrem Né Aí o cara Fala assim É Você fez 2 Nós pedimos 2 e 5 Então a gente vai descontar Aqui do senhor Aqui ó Vamos descontar aqui E tal Tal O senhor ficou em haver Aqui É 1.500 reais E eu não estou falando Algo que eu estou Usando como Ilustração Tem Eu nunca trabalhei Em empresas assim Tá bom Gafô Só deixar bem claro Não vai falar Ah aquela empresa Não Nunca trabalhei Em empresas assim Mas tem empresa Que Que Olha que topzinha forte Tem empresa Que Vamos de quinta Aqui ó Um subidinho O ângulo dela É bem fechado Tem empresa Que ela desconta Ela desconta Tudo de você Por exemplo Pneu Eu vou contar Uma coisa pra vocês Que aconteceu esses dias Gafô Só até esqueci De comentar isso Com vocês É lá naquela outra Entrada que eu tinha Tinha que ter Entrada Esses dias De noite De noite Eu chegando ali Em Ponta Grossa Eu estava indo pra casa E eu parei Eu parei assim No canto da pista E E quando eu fui E quando eu fui sair Assim Eu escutei Eu estava com o vidro Aberto Desse lado Aqui Pra me Acessar a rodovia E eu escutei Plá 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 Quando eu fui encostar novamente Porque não tinha lugar Assim pra encostar E Não ia encostar A senha da pista Quando eu fui encostar Eu escutei Plá 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 Pronto Resumindo Estorrei um pneu E um pneu bom Na última carreta Lá da última carreta do lado direito Entrou uma pedra Uma pedrona, entrou num vão ali E estourou o pneu Falei, putz, e agora, né? Beleza, fui fazer acerto, falei pro meu patrão Falei, olha cara, deu tanto Falei, ó, fechou, falei, ó, tem uma notícia Não muito boa pra te dar Daí ele falou Ele coçou a cabeça, falou, o que aconteceu? Eu falei, cara, estourou um pneu da carreta Daí ele falou, nossa Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não, eu fui sincero Falei, olha, eu tava Encostei, né? E quando eu fui sair, escutei o barulho Quando eu parei pra mim ver o que que era Quando eu fui, tava achando o lugar pra parar Que não tinha lugar bom Quando eu fui parar, a pedra Estourou, cortou o pneu Ela cortou o talão, assim Ele pegou e falou Na nossa cabeça, falou, ah, fazer o que? Foi lá e segue a vida E eu não vou mentir pra vocês Que eu pensei Talvez ele vai falar alguma coisa E descontar Só que esse é um erro meu Né? Ô, campeotes Eu falo pra vocês a realidade Foi um erro meu Por quê? Porque Dois erros que eu cometi Um Por não ter observado Que tinha uma Desgrama no paralepípedo Provavelmente ele tava no acostamento E como eu entrei com o cavalo Assim Porque a gente faz Esse daqui Esse movimento de centopeia Né? Pra alinhar Então Eu poderia Deveria ter Eu acredito que é no momento Que eu tava olhando Provavelmente pro retrovisor Não vi a desgama da pedra Aí ela passou por cima E entalou no pneu Então o erro é meu Aqui que eu devia ter entrado O presidente do ligado Eu confundi Por causa da rotatória E o outro O outro erro Também Que eu cometi Foi que Na verdade Esse não foi bem um erro Mas Eu deveria ter parado Né? No momento ali Que eu ouvi Ter dado um jeito De ter parado já Só que O barulho começou Logo que eu saí Que começou A movimentar o pneu mesmo Porque quando eu tava Saindo devagar Eu só escutei O barulho Que ele começou Plá, 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 plá Eu já deduzi É uma pedra E aí é que nem aqui Por exemplo É uma pista de enrolamento Então você não consegue parar Ó, é que nem aqui Tem guia lá Tem guia aqui Se eu paro ali Cara A possibilidade Deu uso livre De alguém Vim bater na minha traseira É muito grande Então Mas o meu patrão Poderia Pegar e falar Assim Não Eu vou descontar aí Né? Que ele não desconte tudo Mas que ele fala Assim Eu vou descontar aí Sei lá Mil reais De você Então Beleza Vou te parcelar em Mas tem muita empresa Mas ele falou Não Fazer o que? Ele só falou assim Não Fazer o que? E É que nem eu falei Pode ser Pode ser que Que Eu ache justo Mas também pode ser Que eu ache injusto Porque Em contrapartida É que nem eu falei A gente não é sócio Eu sou funcionário Então Vamos dizer assim Deus o livre Deus o livre Isso eu estou falando Como é Estão num pneu Mas então Ah Você tombou o caminhão Então agora você tem que trabalhar de escravo Para mim Para pagar aí O seguro do caminhão Não faz Não faz sentido Algumas coisas não faz sentido Algumas coisas não faz sentido Então assim Vocês tem que analisar bem certinho Quando você vai fazer uma integração Na transportadora Veja quais são as propostas Que ela vai te fazer E guarde Bem O que eles vão dizer para você Porque Quando você vai entrar Da mesma forma que existe O motorista cordeirinho Existe a transportadora cordeirinho Por que cordeirinho? Porque quando entra É um cordeirinho Trata bem Não Aqui nós somos Uma família Ai E não sei o que Depois meu amiguinho Você vai só Ter dor de cabeça Não estou falando que É todas né Mas tem muitas empresas Que você Vai ter muita dor de cabeça Não Em questão de As pessoas Às vezes eu vejo sempre Falar assim Nossa aquela transportadora É muito boa Ela paga certinho Cara Pagar certinho É o mínimo Que ela tem que fazer Se você trabalha Você trabalha Porque você precisa de um salário Não concorda comigo? Então O mínimo que ela tem que fazer É Pagar certinho Até porque As tuas contas Chega dia 5 Dia 10 Elas vão bater na tua porta Aí imagina só Se você pega E fala assim Liga lá pro banco Que tá com o boleto Do teu carro atrasado E fala assim A processão do teu carro atrasado Fala assim Olha A empresa aqui Ela me atrasou Mas dia 20 Eu vou pagar Tá bom? Ah não Tudo bem Seu Jonathan Não Tá tudo tranquilo Então dia 20 Não Beleza Ah A gente nem vai Combrar juros Do senhor Meu amigo Eu já trabalhei em transportadora Ruim de pagamento Que pagava Era dia 5 Pagava dia 15 E eu sei o que que é Mas na época Não que eu tenha hoje Um pardalpa d'água Mas na época Eu não tinha prestação Eu Tipo Era 100% Solteiro Que eu quero dizer Que hoje eu tenho a Jéssica Eu e ela Nós temos nossos compromissos Mas antigamente Eu não tinha Prestação de carro De moto Não tinha prestação De casa Não tinha Pagar Nenhuma conta Assim específica Eu ganhava Eu Posso dizer Que eu ganhava Pra mim Sai final de semana Pra mim Curtir ali Um final de semana Essa aqui é uma morraiada Desgramada Então Cafanhotos A empresa Ela não é baseada Boa Que ela te paga É Ah Ela paga certinho Porque pagar certinho É o mínimo Que ela tem que fazer É o mínimo Esses cones aqui La policia Rodoviária Estadual Estado de Minas Gerais Então a polícia Rodoviária Bem na frente Ainda bem que eu imprimi As notas certinho Aqui Eu já imprimi O versamento Que eu sei que tem Uma polícia E uma balança Ali junto Então meu pequeno Pequeno Cafanhoto É Só pra nós Dar um resumão Aqui Você que tá começando Não se iludam Achando Que fica no pinga-pinga Ah eu vou sair daqui A transportadora Vou pra aquela Porque aquela paga melhor E tal O que Ah Vamos falar uma coisa Bem Bem importante Folga 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 Isso é uma coisa Muito importante E eu vou falar Por experiência Própria Gafanhotos As vezes eu vejo Gente falando Ai Venha Vocês podem morar No caminhão Ai vocês não vai ter Despesa Gente Hoje Eu tô com Vai fazer oito meses Que eu tô aqui na empresa Tá com sete pra oito meses Aqui na empresa Eu falo que Sem medo de errar Que É o serviço Mais pesado Que eu já trabalhei Até hoje Tipo assim No quesito Vocês sabem Mexer com lona Mexer Amarração Amarração não Mas apertar ali Puxar as tampas É o serviço mais pesado Mas é o serviço Que eu mais sinto prazer Por dois motivos Uma Não tem incomodação Ninguém fica me acelerando Isso aí Pode ser final de semana Em casa Sábado e domingo Inteiro Inteiro Sábado e domingo Aí Coitado da minha mãe Que não tem nada a ver Deve ser xingada Lá pra trás Ó Dajon Não tá nem aí Quem tá vindo No sentido do gosto Então Gafanhotos Vou tirar esse GPS Porque começa a me dar ansiedade De ficar olhando E falta duas horas Ainda pra chegar Então Gafanhotos Vocês olham assim Eu olho Eu também tinha essa lógica De morar dentro de caminhão Tal Que Cara O bem mais precioso Que nós temos É a nossa família E eu tô falando Porque eu tenho meu pai Eu tenho minha mãe Eu tenho a Jéssica Eu tenho meus irmãos Meus sobrinhos lindinhos Eu tenho minha família Eu sou um cara família E o bem mais precioso Que eu tenho É a minha família E hoje Eu trabalho Numa transportadora Que É pequena Que Eu vou pra casa Quase todo final de semana Se não tô nesse final de semana Que nem esse Eu provavelmente não vou estar em casa Mas na semana que vem Já tô em casa Ou seja Final de semana sim Final de semana não Se não Se não for colocar em lucro O que eu tiro aqui Muitas vezes Em duas semanas É o que Agora Eu não vou mentir Não vou mentir Porque eu não Eu sou transparente com vocês Gafiotos Há uns tempos atrás Eu até tinha feito um vídeo Que Que se continuasse do jeito Que tava Eu ia ter que sair Infelizmente né Porque Não tava Não tava vendo lucro Mas agora Gafiotos Pela honra E a glória Até vou falar Fazer um vídeo Se vocês quiserem Falando sobre isso Pela honra e a glória Do Senhor Jesus Deus é maravilhoso Louvado seja o nome dele Eu Jonathan Posso dizer Que esse mês que passou Eu ganhei Mais Do que Todas as transportadoras Que eu trabalhei E quase duas vezes mais Óbvio que vocês tem noção Gafiotos Quase duas vezes mais Eu não tô falando isso Pra dizer Olha como eu ganho Bem Nossa Eu sou o cara Não Eu tô dizendo Pra dar uma comparação Pra vocês Eu ganhei quase duas vezes Indo pra minha casa Final de semana sim Final de semana não E ó Não é chegando em casa E saindo Tipo chegando de manhã E saindo da tarde Como muitas vezes aconteceu Não Negativo É chegando em casa E descansando Curtindo a minha folga Sabe Conseguindo ó Final de semana Final de semana retrasada Foi o aniversário Da minha sobrinha E final de semana passada É Daí no caso Final de semana passada Ih Quebrou um caminhão Bem na curva cara Ah meu Deus do céu Fácil de dar um B Então lá foi outro Mas assim Daí o que aconteceu Daí minha mãe Minha irmã lá Elas Ó Se eu tiver que parar Aqui eu tô rascado Vou ter que tirar o pé Ó O cara tá dando sinal Pelo cara não vir Ainda bem Aí Gafanhotes O que que acontece Eles trocaram né Eles trocaram no final de semana Que eu não tava vindo E pra esse final de semana Que passou Eu consegui curtir Dei risada Tomei minha cerveja Comer minha carne Avisar que tá Se não os caras Descem o ponto de cabeça ali Quando eu ver Tá em cima Posso dar uma Deus livre Quando são as 30 Eu tô em sétima marcha Gafanhotes E em subida Não adianta eu apertar Porque É só pra jogar De easy fora É só pra jogar De easy fora E Então Vamos Vamos lá uma Ciotinha né Porque aqui é só Morraia Só Morraia Então Gafanhotes Essa Essa ideologia Que vocês tem que morar Dentro de caminhão É isso que as Grandes empresas Querem Elas querem Isso Porque daí o que acontece Você mora dentro do caminhão Imagine pra ela O benefício que ela é Imagine o benefício que é Gafanhotes Você mora dentro do caminhão Ah mas eu não pago água Eu não pago luz Eu pago telefone Tá tudo bem O tempo meu amigo O tempo é passageiro O tempo Ele passa assim ó No estralar de dedos O teu filho vai crescer A sua filha vai crescer A sua mãe Se você tem uma mãe ainda Sua mãe vai falecer O seu pai vai falecer Né A tua esposa Vai ver você uma vez Raramente Tua esposa Ou seja Você O bem mais precioso Você tá perdendo Que é a tua família Ah Jonathan Mas eu tô nem aí Eu tenho que ganhar dinheiro Levar pra minha casa Não Tá tudo bem Só que eu vejo assim Eu pra mim morar Dentro de um caminhão Hoje Eu tenho que ganhar E ganhar muito bem E tenho que ganhar melhor Que aqui Porque se imagine Tá errado Imagine só você comprar um carro Eu vou falar pra mim Tinha minha moto Olha a velocidade Que louco Desce Você Você compra um carro Você paga a prestação do teu carro E não usa teu carro E toda vez que você chega em casa Você tem que Toda vez que você chega em casa Você tem que De repente Comprar uma bateria nova Ou tem que ficar lá Pedindo pro vizinho Ir lá fazer ponto Lá no teu carro Lá porque teu carro não pega E eu tô falando coisas Que aconteceu comigo Voltamente Jogar a bateria fora E comprar outra Porque Né Aquela bateria Já não precisava mais Então tudo isso Tem que colocar Agora Claro Que não é de todo mal Você vai ter oportunidade De conhecer outros lugares Tem oportunidade De repente Se você viaja Ah Jonathan Eu sou um cara desgarrado Eu não tenho pai Eu não tenho mais mãe Não tenho família Não sou Sou desgarrado Eu sou todo mundo Meu amigo Aí é o serviço ideal pra você Jonathan Mas eu quero viajar Com a minha mulher E quero viajar Pra fora Quero viajar E conhecer outros lugares Do Brasil E tal É o lugar ideal pra você Se Cada um tem sua forma De pensar Eu entendo assim Pra mim Eu não me vejo Eu Jonathan Hoje Não me vejo mais Trabalhando Num lugar Onde eu tenho que morar Dentro do caminhão Claro Gafanhotos Que eu tô falando Que eu não me vejo Mas eu Claro Que eu não estou falando Que jamais Jamais eu fazer isso novamente Jamais Não porque Nunca pode acontecer Só que Hoje eu valorizo Uma empresa pequena Porque se hoje Você para pra analisar Que nem eu falei Lembra que eu falei pra vocês Que as empresas grandes Ela tem uma cúpula Ela tem uma cúpula Onde elas vão Os empresários Conversam entre eles E eles vão Só vão trocar No caso Uma paga Cem reais a mais De uma coisa Que a outra não paga Eles vão diluir Uma paga mil e oitocentos de diária A outra vai pagar dois Só que a outra Essa que paga mil e oitocentos Ela te dá um plano de saúde E a outra que paga dois Ela não te dá um plano de saúde Aí você vai falar assim Ah, mas eu ganho X Sim, você ganha um valor X Mas Mas No frigir dos ovos Você vai ver que Os oleritos Das mãos Você vai ser a mesma coisa O desconto vai ser os mesmos O ganho vai ser o mesmo Ah, mas eu ganhei Você não vai ter diferença Porque Diferença significativa É quando você ganha Acima De mil a mil e quinhentos reais Acima Da Do meu colega ali Que Aí Eu falo Olha Aquela empresa ali Paga bem Ela tá pagando diferente É a mesma coisa Por exemplo Eu chego Eu trabalho hoje aqui No rodotrem A 11% 11% Não faz lógica Eu ir trabalhar Pra um cara Né Pra uma outra Transportadora Que paga o mesmo A 11% Só porque o cara Me paga Por exemplo Um plano de saúde Que aqui a gente Ganha 11% seco Né Quem tem para ele Então Não faz lógica Por quê? Porque aqui Eu conheço A rota Eu sei como funciona Eu sei como é que é meu giro Eu sei como basicamente Vai ser meu ganho Eu sei tudo Agora Imagina só Eu Eu ir Tá saindo as guardas Imagine só Eu ir Trabalhar numa transportadora Que vai me pagar Os mesmos 11% Ou às vezes Eles não vão pagar 11% No caso Vão pagar Menos Tem a transportadora Lá em Ponta Gross Que paga 7 7% Mas ela te dá a diária Ela te dá a diária Te dá Te dá a média E tal Beleza Só que se você For colocar no Fringir os ovos O cara fica 30 dias Fora de casa Ele tem que trabalhar 30 dias Pra pegar folga E quando a folga Vem a folga É no máximo Dois dias Ele tem que mandar Mácaro De comando De rastreamento Ele vai ter Tudo Dentro de uma empresa Grande Todos os quesitos De uma empresa grande Aqui não Aqui eu Tenho que andar Na velocidade Que eles querem Fazer o que eles querem Parar onde eles querem Aqui não Aqui eu Ando do jeito que eu quero Faço o que eu quero E tá Tenho comunicação boa Com meu patrão Comunicação boa Com meus Com meus colegas Tá pesando Vamos ver se vai cair Na balança Então gafanhotos Tudo isso Tudo isso É Você tem que colocar Na ponta do lápis Outra coisa Lembra que eu falei Só pra pegar o gancho Lembra que eu falei Pra vocês Pra não encerrar o vídeo Que eu falei Pra vocês Que as grandes empresas Tem a cúpula Beleza Um Pequeno frotista O que que acontece Ele de repente Ele tem 10 caminhões Então vamos colocar Que ele tem 5 rodotrem E 5 com o quarto eixo O rodotrem Ele paga 11% Na quarto eixo Ele paga Acho que é 13% Que os caras pagam 12, 13% Tá Beleza Sabendo disso Sabendo disso Sabendo disso O que que acontece É Os Sabendo disso Os caras pegam Só que tá ruim De arrumar o motorista Na região Aquele de repente Que ele tem A empresa dele É ruim Ele é frotista Pequeno Ele precisa Que o caminhão Trabalhe E aí ele chega E fala pra você Assim É Olha eu tenho Esse caminhão Aqui mais velhinho E cara Eu vou Faz o seguinte Ninguém quer trabalhar Com ele Eu te pago Aí Vamos dizer que ele Paga 12 Ele fala assim Eu te pago 13% Tá ganhando 1% A mais Mas 1% É muita coisa Eu pago 13% Ou De repente O cara tem Só uma Ls Só uma Ls Um caminhãozinho Mais velhinho Ele fala Eu te pago Eu te pago 15% Eu te pago 15% Pra você trabalhar Pra mim Bom dia Como é que você tá Tá vendo esses cone Eles colocam os cone Pra você não andar Na lateral Olha Se não Que tem Tudo na vida Tem malandragem Capão Tudo na vida Tem que passar Numa velocidade Contínua Pra não ter perigo De De dar Tranco Assim No eixo Aí vai dar excesso Eu não sei Se o meu Não vai dar Algum tipo De Porque essas balancinhas Aqui Geralmente Incomodam Gente Ali tem um sinaleiro Rodovia Apontou pra rodovia Quando Se ali aparecer Esse pátio Daí eu tenho que fazer Isso daqui Parar no pátio E ir ali Com a nota fiscal Aí Quando tá em excesso Depende do excesso Depende do excesso Que nem eu tô carregado De bag De bag Não tem o que fazer A não ser que esteja Com muito excesso Mas eles vão dar A multa Pro embarcador Que é pro No caso Pra empresa Que eu carreguei A multa Pro embarcador Agora Dependendo do excesso Aí o BOA É grande Mas Esse é um assunto Pra um outro vídeo Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Então Gafael Vocês entendem Então A logística A lógica De uma pra outra É essa É essa As grandes empresas Elas tem Um salário congelado Ela tem um Um A interna Dela ali Ah Ela aumentou Que nem todo ano Ali aumenta O governo Aumenta Uma porcentagem Do salário mínimo E ela vai aumentar Ela vai acompanhar O reajuste Do governo Não pense Que ela vai te dar Ali Nossa Esse cara aqui Eu fui com a cara dele Olha Trabalha pra mim Que eu vou te dar A empresa tem Dois mil caminhão É Aliás Duzentos caminhão Ó Eu gostei de você Quer trabalhar pra mim Eu vou te pagar Aqui cinco mil reais Fixo Vou te pagar Isso 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 Aí Você vai Você vai trabalhar Pra ela E você pensa Nossa Acertei Você vai conversar Com o colega No posto Você comenta Nossa o cara Me fez a proposta Pra eu vir trabalhar Pra ele aqui E ele tá me pagando Cinco mil fixo E o cara fala Pera lá Mas tá pagando Cinco mil fixo Pra você E paga Dois e oitocentos Pra mim Que é o salário Base no carreteiro Né Pelo menos lá Do estado do Paraná Então Entendeu Não tem Não tem lógica Não tem lógica É Isso quando falam Pra vocês Que ganha Valores Astronômicos Pode colocar Que é Mentira Que é mentira E se falar Que 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 é o salário Eu tô falando De salário Porque Se não é só Diluir Salário Média Diária Isso De fato Vai dar Uns oito mil reais Mas vale Cada um É cada um Cada um É cada um Mas eu Eu Jonathan Eu diluo Só o salário O que que você vai me pagar Desse salário Ah Eu te pago Dois mil e oitocentos Desse salário Ah Dois mil e oitocentos Salário Beleza Quais são os benefícios Ó Eu te dou o benefício X Y Tatata 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 Tá Vamos colocar aqui Vamos ver aqui Ah Ah Então tá Eu vou naquela transportadora Lá Porque Ela tá me pagando É Um salário X, Y Aí você pega o olerite Vai bater um com o outro Ah lá eu ganhei 7,8 mil Mas se você pega aqui também Na folha de pagamento 7,8 mil Mas se você for ver na tua conta bancária Esse 7,8 mil ele não entrou Ele não entrou Esse 7,8 mil É que eles diluíram E aí é claro, no teu contra-cheque vai vir um Nossa, ganhei 7,8 mil reais Que nem tem muita gente E acho que só porque o cara faz internacional O cara ganha rios de dinheiro Não vou dizer que ganha Ganha mal Mas eu ao meu ver Eu vejo pelo Pelo tanto de tempo que fica parado Que nem eu falei Outra coisa que é bem interessante Que eu esqueci de comentar Que eu falei porque que eu não trabalho mais Olha Esse não é um abençoado um cara desse Podia ser a polícia rodovera federal ali Em faixa contínua Só pra ele ficar esperto Geralmente o cara de caminhoneta Assim são os caras que mais fazem imprudência Outra coisa Que nem eu falei É claro que as empresas vão querer que você trabalhe Morando dentro do caminhão Porque imagine Imagine isso Você tá cuidando do patrimônio deles É claro que ela vai querer que você trabalhe Mora dentro do caminhão Pra eles Pô Imagina Você só chega no pátio da empresa Eles tão pagando Almoço Café da manhã Almoço Janta Café da tarde Janta É E ainda tem E ainda Tá tendo um vigia Particular Ali Pô Imagine Melhor que isso Meu É Você tá fazendo mil e uma função E recebendo por uma só Que é se eu exercer o motorista É A condição de motorista Então é claro que Que ela vai te dar a função ali De É O benefício de Você morar dentro do caminhão Pra ela é vantajoso Pra ela é muito vantajoso Você trabalhar Morando dentro do caminhão Então não se iludam Gafaudos Não se iludam Não achem Ai meu Deus Esse é outro Parado lá no meio Vamos pular pra canhota né Pra não atrapalhar o serviço deles Ó A faixa pontina começa aqui Então nós Voltamos na faixa pontina Não se iluda Gafaudos Só que nem eu falei Eu não tô querendo dizer Que é de todo mal Cada um sabe Aquilo que deve ser feito Mas É Isso que eu tô falando Entra naquele quesito Que eu já mencionei Num vídeo anterior Se valorizem Se valorizem Não Trabalhem Por pouco Você tem que começar A achar estranho Quando Eu acho estranho Trabalhar numa transportadora Onde meu colega ganha Pelo menos Se não muito mais Ele ganha mais do que eu Fazendo a mesma função Indo pro mesmo lugar E isso daí acontece muito Às vezes Porque existe um fator Dentro de uma transportadora Que Principalmente quando ganha Transportadoras grandes Onde Onde o cara ganha ali De repente Por viagem Uma coisa assim Existe um fator Que é do Puxa-saquismo O cara puxa saco Do gestor O cara puxa saco Do cara certo Ali sabe E aí Aquele gestor De repente Chega eu ali Pra carregar Aquele gestor E eu tô falando Uma coisa Gafanhotos Que eu Aconteceu repetidas Vezes Tá Eu vou Só pra nós Encerrar Assim Encerrar mesmo Uma vez eu cheguei Numa determinada Lugar Pra me Carregar E eu ia carregar Pro Uruguai E aí Chegou um colega E falou assim Sabe esses caras Arrogantão Falou assim Você vai estar indo Carregar pra onde? Eu falei Tô carregado Pro Uruguai E ele falou Pô Você vai pro Uruguai Quanto tempo de casa você tem? Porque eu tenho Não sei quantos anos E não sei o que E bababá 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 E cara É Eu tenho Não sei quanto tempo De casa E os caras Me mandaram aqui Pra São Paulo E bababá Tá Aí Eles pegaram E falaram assim Os caras da transportadora Falaram Jonathan Você vai precisar Encostar na doca Eu já tava carregado Gafanhotos Vocês vão Vai precisar Encostar na doca Porque vão ter Que mexer na tua carga Ah Gafanhotos Eu vou falar Pra vocês Aquilo me despertou Uma ira Tão grande No meu coração Que eu falei Pra Jéssica Falei pra Jéssica Jéssica Se eles Foram descarregar Meu caminhão Porque isso Já aconteceu Várias vezes Gafanhotos Isso aconteceu Com vocês Deixa os comentários Aqui Se eu tiver mentindo Se É É Eu falei pra Jéssica Se aconteceu Que eu tô pensando Que eles vão descarregar Meu caminhão E carregar O outro caminhão Com a mesma carga Vamos tirar A minha carga Vamos passar pra outro Por causa De benefício Eu Eu Não tenho caminhão E não tenho carga Nunca fiz isso Mas eles vão ter que vir Buscar o caminhão deles aqui É Tava lá no Espírito Santo Eles vão ter que vir Buscar o caminhão aqui Eu gasto Passagem do avião Passagem do ônibus Com carona Mas eu não fico Porque eu me valorizo E aí Quando eu cheguei lá Eu perguntei Falei assim Viu Vocês vão me descarregar Daí Eu falei Não Aqui deu um problema Eu falei Não Porque se vocês Foram me descarregar Eu já vou dizer Ser sincero Vocês vão perder a carga E vão perder o motorista Eles saíram lá Abriram a porta do meu caminhão Mexeram Fecharam Tchau Entendeu? Então eu me valorizo Eu me valorizo Eu não dependo De nenhuma transportadora Porque que nem eu falei Pra vocês Eu quando fui tirar Minha carteira Ninguém pagou Minha carteira Fui eu que Corri atrás Fui eu que Me esforcei Então eu me valorizo E se eu não me valorizar Quem que vai me valorizar? Então Então valorizem-se Vejam bem Aonde vocês vão entrar Não se iludam E se E se prometer Uma coisa pra vocês E não cumprirem Cobre Cobre Faça o seu direito valer Não pense que você não Só porque você é funcionário Você não tem direito Sim Você tem direito E lembre-se A transportadora Precisa mais de vocês Não só a transportadora Dono do caminhão em si Ele precisa mais de você Do que você dele Por quê? Hoje Isso eu falo E sempre vou botar nessa tecla Pra quem tá começando Infelizmente você é escolhido Mas depois que você pega a experiência Meu grafão eu digo Você deixa de ser escolhido E passa a escolher Então se não tá te servindo ali Vai pra outra Procura uma outra melhor Aonde você tenha Um lugar saudável pra trabalhar Com pessoas saudáveis Saudável que eu quero dizer Que não te dê Pressão psicológica Que você Não só estraga teu emocional Mas com o teu físico Então Que te dê condição E que Te pague o justo Né? Beleza? Bom Acho que eu falei demais Acho que é uma hora de vídeo Aí pra vocês Mas que Deus abençoe Cada um de vocês Curta Compartilhe Se inscreva Joga nos grupos Do WhatsApp Do Facebook Pra espalhar o amor Na estrada É a profissão Caminhoneirista E digam pra mim Vocês acham que Tem sentido? Vocês acham que Não tem nada a ver? Vocês acham Que de repente O que vocês estão Que eu disse É Não condiz E eu quero A opinião de vocês Sincera Tá bom? Claro Sendo educados Sendo Né? Mas vamos ser justos E Para pra analisar Você Você tá ganhando O justo? O que você acha? Você acha que você Tá ganhando Um salário justo? Você acha que Tá ganhando Assim Não Mas eu Não Tá bom pra você? Você tá Conseguindo tirar Tua folga? Ou você acha Que você tá Ganhando salário justo Não tá indo pra casa E ainda quando carrega Você mora em Curitiba Os caras carregam Você pra você descer E eles fazem tudo Pra você não Passar por Curitiba E aí? Tô mentindo? Então Deixe suas opiniões Aqui nos comentários E Até o próximo vídeo Já sabe né Tamo junto